Tanto poder, que aqui veja-se a água Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda da lança, rebore no carro Avisa lá que hoje eu volto da manhã pra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção Uma barra que faz diferente, ela só pega Soca, 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 so Vitória.